Oh, deixa eu te falar uma coisa, eu espero, eu torço, eu oro para que você viva assim ó, com os pés na terra e os olhos no céu. Não é sério, porque tem gente que faz confusão, preste atenção, a gente tem que estar com os pés na terra e com os olhos no céu, porque aqui vivemos, mas lá viveremos. Agora tem gente que confunde isso tudo, peraí, deixa eu explicar. Agora, lá viveremos, é futuro, pegou? Por enquanto nós vivemos aqui. Então se você vive na terra, você tem que pagar boleto, não reclame dos seus boletos, das suas prestações, das suas parcelas, isto mostra que você tem propósito e que você está vivo ainda. Aqui você tem que tomar banho, aqui você tem encrencas para resolver problemas que os outros criam e colocam você dentro, ou você cria para você mesmo, está pegando? Tem gente que pensa que já está vivendo no céu. Ei, psiu, este planeta já não é o paraíso há muito tempo e as pessoas que vivem aqui também não são anjos, não. Elas vão aprontar com você, vão decepcionar você, você vai decepcionar as pessoas. Nós vivemos aqui. Agora, por outro lado, nós viveremos lá. Então nós temos que viver aqui por enquanto, entendeu? Por enquanto, traduzindo, leve sua vida como alguém que não é daqui, mas enquanto estar aqui, tem responsabilidade com o lugar que você está. Tem que melhorar o lugar que você está, está pegando? Tipo assim, por exemplo, você mora numa casa que é alugada, ela ainda não é sua, gostou do ainda? Não é sua como propriedade, você não comprou, mas você paga um aluguel para morar ali. Então preste atenção, você tem que manter essa casa bonitinha, limpinha, cheirosinha ou não? Ou só porque ela não é tua, você vai relaxar? Tem gente que faz assim, né? Tem uns inquilinos, só o sangue de Jesus. Meu pai mora no estado de Goiás e ele tem umas casas de aluguel. Poxa vida, eu vejo cada coisa, ele me conta cada coisa, porque a pessoa entende. Ah, não é minha? Ou, não é tua como propriedade, mas você mora lá. Pegou ou não? Então é tua. Pelo menos enquanto você mora. Então enquanto você está na terra, ajude a melhorar isso aqui, gente, para a gente viver, para a gente sobreviver. Mas não se esqueça, a gente está melhorando isso aqui porque a gente está vivendo aqui, mas a gente estará vivendo lá. Então a gente tem que viver se portando como alguém que não é daqui, é de lá, mas está passando por aqui. Viu? Quando você encontra uma pessoa que a pessoa fala tão mal das coisas, reclama de tudo. É, a culpa é do presidente, a culpa é do governador, a culpa é do vírus, a culpa é da pandemia, não sei o que. E reclama, 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 reclama. Logo, dá para perceber que essa pessoa está com os olhos aqui e não lá. Pense sobre isso. Ou, esse vídeo foi legal? Você gostou? Faz sentido para você? Comenta aí, curta, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. E ative aí as notificações para você ser informado quando tiver um vídeo desse por aqui. Valeu, pessoal!